Ai, estou tão cansada. Finalmente cheguei em casa. Agora eu vou jogar essa mochila e trocar minha roupa. Eu não imaginei que o meu dia hoje fosse ser tão cansativo. Ai, eu tive aula de português, matemática e fiz até educação física. Estou toda suada. Ai, gente, eu fiz tanta educação física que minha cabeça está suada e polícia está coçando tanto. Nossa, que saluga. Deixa eu coçar aqui só mais um pouquinho. Ai, acho que agora está melhor. Ai, não, não está não. Está coçando ainda. Ai, meu Deus do céu. Ai, hoje foi tão calor. Eu chuei tanto na aula de educação física que minha cabeça está coçando. Está insuportável. Até minha franja está coçando. Acho que é melhor pedir a ajuda da mamãe. Vou ter que lavar meus cabelos hoje para ficar bem limpinho. Mamãe, mamãe, eu preciso da sua ajuda. Oi, Carlinha. Que bom que você já chegou da aula. E aí, me conta. Foi tudo bem? Sim, mamãe. Foi tudo ótimo. Mas hoje eu tive aula de educação física. Estou toda suada. Até o meu cabelo está suado. Eu não estou aguentando de coxelha na cabeça. Será que você pode me ajudar? Está coçando muito, mamãe. Eu acho que lavando a gente vai resolver isso. Mas espere aí, Carlinha. Essa sua cabeça está coçando demais. Eu estou achando muito estranho. Deixa a mamãe olhar. Eu vou olhar bem de pertinho. Ai, meu Deus do céu. Não acredito nisso. Você está com piolho, Carlinha. É por isso que está coçando tanto. Olha só. Ai, nós vamos ter que cuidar disso rápido. Espere aí que eu já vou buscar algumas coisinhas para resolver isso. O quê, mamãe? Piolho? Ai, meu Deus do céu. Não acredito nisso. E agora o que eu vou fazer? É por isso que a minha cabeça está coçando tanto. E eu acho que eu vou ter que ficar alguns dias sem ir para a escola. Vou ter que tirar umas peles forçadas para a mamãe poder cuidar do meu cabelo. Ai, tomala que ela consiga resolver isso porque está muito ruim essa coceira toda na minha cabeça. Eu não estou aguentando do tanto que coça. Pronto, Carlinha. Voltei. E eu trouxe aqui tudo o que nós vamos precisar para acabar com esses piolhos. Eu tenho aqui esse remedinho. E tenho o pente fino para a gente passar no seu cabelo e ficar limpinho. Olha só. Eu estou vendo os piolhos caindo daqui. Vamos começar passando o pente fino. Nossa. Olha só quanto piolho. Olha só. E aí, mamãe? Já saiu tudo? Já saiu bastante, Carlinha. Mas agora nós vamos ter que lavar o seu cabelo com esse remedinho. Ah, então vamos, mamãe. Quero me livrar desses piolhos. E para acabar com esses piolhos, a mamãe vai usar esse shampoo aqui. Que é especial para acabar com os piolhos. Vamos colocar um pouquinho. E ensabuar bem. E aí E aí E assim ficou pronto. Pronto, agora que está bem ensaboado, vamos colocar a touca. Para deixar o piolho bem abafado e assim ele vai morrer. Pronto, agora vamos esperar uns minutinhos. Eu acho que já está bom Carlinha, deixa a mamãe olhar. Está na hora de enxaguar. E assim ficou pronto. Pronto, vamos enxugar e a mamãe vai passar o pente fino de novo. Pronto, agora esse cabelo está limpinho. Vamos passar o pente fino de novo para ver se já saiu tudo. Ai mamãe, tomala que tenha saído. Não quero mais saber de cabeça coçando. Então vamos ver, eu também acho que já saiu tudo. Olha só, está limpinho. Ai que bom, acho que finalmente conseguimos acabar com os piolhos. Pronto Carlinha, a sua cabeça está limpinha. Graças a Deus não tem mais nenhum piolho. E amanhã a mamãe vai fazer uma trança para você ir para a escola. Para ir com esse cabelo bem protegido. Vamos evitar pegar piolhos. Ai mamãe, combinado. Muito obrigada. Finalmente espalou aquela coceira na minha cabeça. Amiguinhos, agora me conta. Quem de vocês também já pegou piolho? Se já pegou, comenta aí para ser solidário comigo. Senão eu vou ficar achando que só eu tenho piolho. Ah, e aproveita para você se inscrever aí no nosso canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho para você fazer parte da nossa turma. Um beijão amiguinhos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Pessoal, hoje eu estou tão feliz. Porque esse ano eu também vou fazer aula de balé. Eu não estou nem acreditando. Porque eu sempre quis ser uma bailarina. Então hoje a mamãe vai mostrar para vocês o meu novo uniforme. É tão fofo. Tenho certeza que vocês vão adorar. Mas antes de começar, já quero perguntar para vocês quem aí também faz aula de balé. Se você também faz, escreve aí nos comentários. Que eu vou curtir. E vou deixar um colaçãozinho para você. Então vamos começar mostrando o meu novo uniforme de balé. Ele é tão lindo. Então vamos lá, Carlinha. A mamãe vai mostrar o seu novo uniforme de balé. E vamos começar mostrando o Colan. Olha só que lindo. Ele é todo cor de rosa. E é um rosinha bem clarinho. Que vai combinar com a Carlinha. Tem também a saia. Olha que coisa mais fofa. Ela é rosa clarinha aqui. E aqui ela é pink. Na verdade parece um rosa neon. Esse vai ser o primeiro ano da Carlinha no balé. E ela está muito animada. Tem também as sapatilhas. E aqui estão as meias. E para completar esse look de bailarina, só falta o enfeite de cabelo. E agora então nós vamos fazer assim. Vamos arrumar a Carlinha. Porque hoje é o primeiro dia dela na aula de balé. Isso mesmo amiguinhos. Hoje é o meu primeiro dia de aula. E eu estou tão animada. Então se você quer ver a minha mamãe me arrumando para o meu primeiro dia de aula de balé. Deixa muitos likes nesse vídeo. Olha, e eu já vou aproveitar para falar para você se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito. Clica no botão vermelho que tem aqui embaixo. E depois ativa o sininho. Para você receber sempre as notificações dos nossos novos vídeos. E comenta dizendo para mim se você faz balé ou se você faz algum outro esporte na sua escola. Que eu vou adorar saber. E agora então vamos começar arrumando para a aula de balé. Eu vou ficar muito fofa. Então vamos lá Carlinha. A mamãe vai começar colocando seu colam. Agora vamos colocar a saia. Olha como está ficando fofinha. Agora vamos colocar a meia e a sapatilha. Pronto. Vamos arrumar os cabelos. E para arrumar o cabelinho da Carla, eu vou soltar tudo e vou fazer um coque. Música Agora que o coque já ficou pronto, vamos colocar os enfeites. Pronto. Olha só que linda. Ficou maravilhosa Carlinha. Agora vamos mostrar o seu look completo. Pronto. Já terminamos de arrumar a Carlinha. Agora eu vou mostrar para vocês como ela ficou. Olha só que bailarina linda. Ela ficou maravilhosa. E está pronta para a sua primeira aula de balé. Isso mamãe, já fiquei pronta. E agora eu acho que eu vou aquecer aqui no meu cavalete. Assim quando começar a aula, eu já estou preparada e super aquecida. Porque vocês sabem, né? Quando eu aquecer, eu vou ser uma super balarina, hiper, mega famosa. Por isso que eu já comecei a treinar desde agora. Então é isso, amiguinhos. Agora eu vou indo lá para a minha primeira aula. E enquanto isso, eu vou deixar aqui para vocês mais dois vídeos super legais com a nossa turminha. Clique aí e continue se divertindo com a gente. Ah, e não esqueça de deixar um comentário dizendo se você gostou da minha roupinha de balé. Eu adorei. Um beijão, amiguinhos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, eu preciso chegar lá rápido.